Vamos falar, tá chegando na meia-noite agora, vamos falar um pouquinho sobre o loop ao vivo nessa quarentena. Você sabe que há quantos meses? Há cinco meses, mais ou menos? O que a gente começou? Quatro meses, né? É, a gente entrou nessa história em março, né? Então a gente tá completando cinco meses de pandemia, de... Mas de live eu acho que foi quatro meses já. Bastante de live uns quatro meses. Eu lembro até hoje quando a NET falou, ó, o negócio vai começar a piorar a situação pra todo mundo, a gente tinha que fazer live todo dia, sei lá, fazer isso, cara, mas quando é que a gente começa? Ele dá a ideia da live e eu fico pensando na execução técnica, caramba. É, eu sou o cara das ideias, mas eu não... É óbvio que tem que materializar, tem que executar, né? Fico pensando, nossa, mas e o setup? E eu fui muito resistente, eles não começaram a falar, nossa, vai dar muito trabalho isso, não sei o quê. E o Tejada vai trabalhar de casa e tal. Aí no momento que a gente conseguiu fazer e começou a dar certo, e a gente continuou fazendo porque não só ajudou a manter o canal, a manter a produtora, assim, esses superchats todos os dias, não tem outro canal no YouTube que recebe isso aqui, esse engajamento? Não tem, não tem. A gente conseguiu fazer, subir o número de... Porque assim, quando a gente fazia live todas as quartas, por exemplo, que era toda semana, a gente tinha 1.600 pessoas, 1.500, não passava, não chegava 2.000, ficava nisso aí, ó. Mas difícil também, é pra falar, mas é só 2.000, mas 2.000 todo dia, todo dia a galera tá aqui. É assim, a gente já acha muito, de repente fazendo todos os dias, todos os dias, de segunda a sexta no caso, né, dia útil, a gente conseguiu subir o número de pessoas assistindo, né, de espectadores, a gente conseguiu manter um número elevado de contribuição em superchat. Não, isso é muito legal. A gente aumentou potencialmente o número de inscritos por mês, então assim, tudo melhorou. Então é por isso que a gente também... Não, vocês falam que vocês ficaram viciados nas lives, a gente também, porque esse carinho todo que a gente recebe todos os dias aqui, esse engajamento por quantas histórias a gente não tem pra contar, a lente da Canon que vocês ajudaram a gente a conseguir, as cadeiras da Cooler Master aqui que a gente tá usando, né, estão tantos cases, tantas histórias, tantos likes, tantas recomendações, tantas ajudas também que a gente conseguiu dar, né, pro pessoal que precisava de alguma dica e tudo mais. Então é muito legal. Tenho certeza que muita gente pode, sei lá, comprar uma TV, quando tinha dúvida de que é LED, OLED, sei lá o quê, ou pode comprar um computador. Teve tanta dúvida aqui de computador, de comprar processador tal, de comprar não sei o que, a fonte tal. Ajuda se vocês deram nos likes, nas minhas fotos e por aí vai, que a gente sempre pede pra... Gente, a rifinha do GPD que tá quase fechando, tá quase fechando. Aí eu preparei na NET um videozinho. Olha! Não deu pra fazer nada especial. Eu não sabia. Não, de verdade. Então, é que não deu, não tinha muito jeito de fazer nada muito especial, porque é muita live, né? Mas eu juntei as 100 lives com a ajuda do Kenji numa timeline. Meu Deus. E a gente acelerou tudo em dois minutos. Então são 100 lives em dois minutos. Conseguiu pôr isso? E renderizamos. Deu o quê? É uma timeline de 300 horas. É. E aceleramos tudo e colocamos lá. Então vou assistir. Agora, não tem trilha, então a gente vai comentando aqui enquanto colocar, mas 100 lives no 29, né? Em dois minutos. Põe aí na tela. Caramba, bicho. Vamos ver isso aí. Olha aí que loucura. Olha lá. Olha lá. As primeiras lives, elas vão mais devagar. Você vai ver que eu vou emagrecendo um pouco. É mesmo? Olha lá, eu já tô sem barba ali, ó. Olha o GC antigo que a gente usava. É. Olha aí, velho. Olha lá, o GC já mudou. Ele vai mudar de novo depois. Olha, olha. Eu vi um cachorro ali na bancada. Pode saber como muda a altura da cabela. Tem gente que ficou mais alto. É, ia mudando bastante. E era banquetinha nessa época. Olha aí, velho. Que loucura. E vai embora. Vai acelerando. Um fio. Um fio ali. Tá acelerando. Olha, teu cabelo tá solto esse dia. É, então, tem uns dias que dá pra ver lá. Boné. Sempre com boné, né? Cabelo solto também. Caraca, velho. É muita live. É muita live, cara. É muita conversa. É muito blá, blá, blá. É muita coisa. Olha a quantidade de mensagens que a gente responde em todas as lives. Eu repeti o camiseta. Olha isso. É muita mensagem, né? Olha que loucura. Fica olhando o GC. O GC fica louco. Aí o GC é mais atual agora. É. Mudou. Olha como mudou o GC. Tem um minuto. Tem um minuto ainda de vídeo. Caraca, gente. Olha o Evolve X. Olha o Cueio comendo ali. Olha o Cueio. O Ralf apareceu ali também. Tony Andrada lá. Eu já pesquei ali a vinheta. Cara, é muito comentário. Olha isso. Olha lá, ó. Isso aí eu lembro que... O Ralf aí também, ó. O Ralf, é. Quarta bagunça. Olha lá. A lente da Canon quando chegou. Ainda tinha o Surface, né? Não tava com o Zenbook ainda. Olha o Marcel participando. Mr. Fields. Quem que passou ali atrás? Não vi. Olha o Breno também. A live do Breno. Aí eu já tô dando uma afinadinha mais, ó. É verdade. Ó, já tava ficando no final com as blusas coloridas. 20 segundos pra terminar, gente. Aí, ó. O Zenbook. O Zenbook. Aí a gente tá na era mais atual, né? Mais atual, é. Que inclusive vai aparecer os codes aí, ó. Você vindo lá. Ó, a caixa ali do lado. Meio de rosa. Olha lá. O codizinho apareceu. E chegamos na última semana aí. É. Já tamo na última já, lá. Eu no dia da Samsung. Caraca, velho. Olha lá. Muita coisa. E o Linguinha. Terminou com o Linguinha, né? Terminou com o Tim Linguinha. Gente, muitas lives. Muito obrigado a todos. E a gente vai continuar até onde der as lives. Até onde der. Até porque a gente precisa, né? Mas realmente é uma história. 2020 vai ficar marcado. Que a gente fez 100 lives em poucos meses. Um engajamento altíssimo aqui todo dia. O povo mandando comida pra gente. Eu postei no Instagram uma vez. Nível de engajamento. Inscritos alimentando a gente. É verdade.